A minha dipladênia começou a soltar novos botões de flores, depois que eu fiz a retirada de todas as vagens de semente que ela estava querendo produzir, eu retiro todo ano, eu não deixo. Primeira coisa que eu vou fazer, a retirada desses talinhos, que eu sempre deixo eles secarem, que é de onde saiu a última floração, vou cortar todos eles e esses galhos aqui que estão para frente, que cresceu bastante, eu vou fazer uma poda mais curta, porque eu sei que é no encontro das folhinhas que vai nascer novos brotos, principalmente aqui na parte de baixo, que eu deixei vários galhos virem para frente, porque fica bonito, eu vou fazer uma poda mais curta para estimular ela a brotar para trás. Eu já tinha feito o corte de alguns desses galhos, porém ainda ficou vários que estavam com flor, eu vim aqui na ponta, cortei e aqui atrás já começou a brotar. Como eu não quero que fique muito aqui na ponta, porque esse galho vai crescer assim como esse. Então, todos esses galhos que já estão compridos e maduros, ou seja, escuro, com caulo escuro, eu vou fazer podas mais curta, para estimular a brotação mais para trás, como aconteceu aqui, ó, que já está brotando. Todos esses galhos que estão com flores, acabou a floração, da agora para frente, eu vou fazer um renovo nesses galhos. Esse aqui que começou agora, aqui na ponta, que já está com botõezinhos, lá atrás nasceu um galhinho que, ó, também está soltando botões. Então, quando essa floração aqui acabar, eu vou cortar aqui atrás, bem, sempre mais curto, depois que ela já está formada, eu vou fazer cortes sempre mais curtos, para que quando brotar aqui para trás, eu possa enrolar nessa armação. Talvez nasça alguns brotos, depois desses cortes que eu vou fazer aqui para cima nela, aqui na parte de baixo, mas se não acontecer, não tem problema. Aqui na parte de cima, ela já vai ter um renovo muito grande, e eu também vou diminuir o tamanho desses galhos, para que não encostem no chão, ou que cresçam demais. Tem até uma aqui, ó, que daqui a pouco eu vou descobrir de onde ele está vindo, e vou enrolar ele aqui na armação.